E esse aqui é quem fala Guilherme, eu estou aqui para mais de um feed de hoje É um novo episódio com... Da minha, digamos assim, uma série, né galera, que eu estou fazendo aqui Que a cada 10 temporadas eu mostro como é que está aqui Então galera, esses são os times aqui que estão na série A Não sei se vocês perceberam, mas o Globo caiu Foi rebaixado para a série B, aquele time massa que eu montei, eles desmontaram tudo Ficou horrível o time deles Não tinha o que eu fazer Já era, eles desmontaram o elenco deles e eles caíram para a série B É isso Fortaleza chegou na série A depois de vários anos, mais de 30 anos sem estar na série A E esse daqui é meu time galera É esse Espera aí, não Esse carinha era para estar aqui, pronto É esse meu time galera É esse, bora simular tudo então galera Primeiro vou dar do Brasileirão, fora de casa contra o Trágico Paranense Caraca, me surpreendo não ter feito um gol nesse jogo aqui Meu time está no ataque, então está bom né Fluminense agora, dentro de casa Ah, aí é para ganhar Pô, dentro de casa Dentro de casa é para ganhar todos 4 a 0 contra eles Bora contra o Corinthians Fora de casa 2 a 0 Jogo dentro de casa Jogo dentro de casa contra o Goiás O time que acabou de subir 3, 4, boa 4 a 0 Galera, só para fissar No próximo episódio Dessa série aqui galera Olha o quanto fortaleza agora É No próximo episódio dessa série aqui Eu vou estar com outro time Tá galera Não vai ser de novo o Salgueiro Eu vou ver um outro time que está na série C aqui Na série C daqui Não na série C da vida real Na série C aqui do jogo De 60 anos no futuro Eu vou ver como é que está a série C Vou pegar um time lá E vou levantar até Até a série A né galera Fazer a mesma coisa que eu fiz com o Salgueiro Com o Globo Fazer com outro time E aí na temporada de número 70 Mostro Putz grila gente Eu já estou simulando tanta temporada Que eu não sei nem Mas como é que se fala Como é que se fala isso galera É 60 Por assim desse jeito Ó 10 é décima 20 é fichésima né É Depois 30 é trichésima 40 é quatrichésima 50 Já não faço 10 60 também galera Pô Eu já estou chegando num ponto Onde eu não sei Pelo menos a gente é líder É que isso que importa É isso que importa Pô Bola contra o Ferrofiara Segunda fase da Copa do Brasil Vamos ver se a gente passa Passamos 7 a 0 em casa 1 a 0 no agregado Agora contra o Inter Do Brasileirão 3 3 a 0 Boa Tá posto Contra o Palmeiras Agora fora de casa Palmeiras tem Um time legal sim Pô Caraca Pô Um time legal sim Faz se ferrar Pô Time top Que eles devem ter Pra eles conseguiriam Marcar um gol Nesse meu time Nesse meu time aqui Meu time deve estar na merda Pô Não é possível Ou o time deles Que está absurdo Também tem essa outra opção Importante que a gente está a 5 pontos de distância deles Ah meu Deus Outra lição Bora contra o Inter Pela Libertadores Fora de casa Boa 2 a 0 Boa Boa Nossa hein galera Nosso grupo é Grêmio Defensores de Sporting E o Inter Pelo que eu me lembro Ali que eu fiz Bora contra o Fasco Agora Fora de casa 1 2 a 0 Boa Contra o São Paulo Agora 1 a 0 2 a 0 3 4 Boa Agora sim galera Ó Libertadores Contra o Grêmio Fora de casa 3 a 0 Boa Jogo fora de casa Contra o Flamengo Nossa Ceará Tem terceiro lugar Galera Que que é isso Meu Deus do céu Galera Bora contra o Ceará Então galera Terceiro colocado Ceará Contra o líder Gente caça E 5 a 0 Boa Sem nem Como é que ele estava Em terceiro Agora está em quarto Né Mas Como é que estava Em terceiro Agora contra o Atlético Mineiro Fora de caça Atlético Mineiro Que nas simulações Aqui Aqui no Ouro de Soccer Champions Nas simulações Já caiu Três vezes Ficando Eu fui contando Não faço Porque eu só Contei O deles O que eu achei Interessante Chegou dentro de casa Agora pela Libertadores Contra o Defensor Esporting 3 a 0 Boa Tá Caramba Não sei porque É toda hora Perto ali Por contra Santa Cruz Dent de casa Caraca Só agora eu vi Santa Cruz Conseguiu chegar Na Série A Que estranho Tá Santa Cruz Me chamou Por que foi eles Que me chamaram Eu não sei Eu sou líder Não faz sentido Pô Mas minha internet Tá desligada Aqui Ah tá Meu Deus Pensei que era Algum anúncio Mas não Não é anúncio Não É um bug Do jogo Mesmo Bora contra o Guarani Pela terceira face Da Copa do Brasil Galera Ah meu Deus Outra lição Não Esse cara aqui Que é melhor Bora contra o Bahia Agora Rápido Eu tenho que Simular rápido Essa temporada Galera Bora contra o Inter Pelo de caça Pelo Libertadores Boa 3 a 0 Pô Eu quero que passe Eu e Eu queria que passasse Eu e Inter Pô Bora Contra o Santos Última rodada Do primeiro turno Bora Joga na caça Do Guarani Pela terceira face Da Copa do Brasil E boa 4 a 0 Não É 4 a 0 Lá 4 a 0 Aqui 8 a 0 Passamos Pô Sinto que me enrolei um pouquinho Na hora da falar Mas tudo bem Importante conseguir falar Uhul Bora contra o Grêmio Deu de caça Tá Tá 0 a 0 Tá Eita Conseguiu um Sai da última colocação E pra Segundo lugar Pô A gente já tá nas oitavas Né Da Libertadores Mas Ainda tem alguns jogos Ó A oitava de final Contra o Ceará Gente de caça 2 a 0 3 a 0 Boa Tecnicamente passamos Né É meio impossível Dentro da caça deles Eles fazerem 3 a 0 Contra a gente Né É claro que é na caça deles Mas eu acho meio impossível Eles fazerem 3 a 0 E depois na prorrogação Nos pênaltis Ganhada a gente Mas tá Ó Última rodada Da Libertadores Pra ver quem é que passou Vai ter Grenal Hein galera Ali Pra ver quem é que vai passar Se é o Grêmio Ou o Inter E empatou Então o Inter que passou Goiás Contra o Salgueiro Fora de caça Boa O Renato Selecionou aqui Pensei que tinha Fim de treco de eleição Bora contra o Fortaleza Dentro de caça Se a gente não ganhar Pelo amor de Deus Ah tá A gente ganhou Ainda bem Contra o Grêmio Fora de caça Ganhamos 2 a 0 Boa Agora sim galera Oitava final Da Copa do Brasil E É 3 a 0 em caça 4 a 0 fora 7 a 0 no agregado A gente passou Boa O problema é que teve Outra eleição Aqui né galera Agora contra o Atlético Goianiense Dentro de caça 2 a 4 5 a 0 Boa Jogo agora Pelas quartas finais Da Copa do Brasil 2 a 0 3 a 0 4 a 0 Quais são os outros times Que estão aqui Inter contra o Sport Tá Eu E Palmeiras Contra o Flamengo Um Atlético Paranense Grêmio Da hora Agora contra o Sport 2 a 0 2 a 0 Legal Bora contra o Corinthians Pelas quartas finais Da Copa do Brasil Tá 0 a 0 A gente ganhou lá Então a gente passou né É passamos 4 a 0 no agregado Bora contra o Inter Agora Pro Brasileirão 1 a 0 2 a 0 Boa Ganhamos Fora de caça Tecnicamente A gente já ganhou Brasileirão né galera A gente tá uns 20 pontos Na frente de todo mundo 2 a 0 É ganhamos galera Boa Ganhamos Brasileirão galera Primeiro título conquistado Com São 38 rodadas 9 rodadas Antecipadamente A gente ganhou hein Top Oitava finada Libertadores galera Contra o Emelec Fora de caça 1, 2, 3 3 a 0 Boa Agora contra o Cruzeiro Agora Não importa mais Que a gente já ganhou É o Brasileirão 4 a 0 Fora de caça Contra eles Tá Jogo dentro de caça Agora contra o Emelec Pela Libertadores Oitava de finais 4 a 0 Boa 7 a 0 No agregado Passamos Estamos nas quartas De final Bora contra o Fasco Agora dentro de caça 1, 2 A 0 Boa Bora contra o São Paulo Fora de caça 0 a 0 Acho que a gente chega 100 pontos galera O Brasileirão Bora contra o Inter Fora de caça Pela semifinal Da Copa do Brasil 3 a 0 Tecnicamente A gente já passou Porque a gente já tem 3 gols fora de caça Então E depois Como é que eu explico A gente ainda faz jogar Em caça né Passamos Então tecnicamente Podemos falar Que estamos na final 0 a 0 No Brasileirão Contra o Flamengo É Se a gente passar A gente pega o Flamengo Na final Ó Chogo contra o São Paulo Pelas quartas finais Da Libertadores 1 a 0 Boa Não é um resultado Muito bom Que no Chogo dentro de caça Eles podem muito bem E virar Meu Deus Tá tendo muita eleição Não é possível Bora contra o Atlético Mineiro Dentro de caça 4 a 0 Boa Bora Agora sim galera Libertadores Dentro de caça Contra o São Paulo Quartas finais Boa 2 a 0 Caraca Por um segundo Pensei que poderia ser Eliminado pelo São Paulo Mas não né galera Nunca Flamengo Eliminou o Colo-Colo Inter eliminou o Enfigado E eu eliminei o São Paulo E o Rifflete Eliminou o Danúbio Bora contra o Santa Cruz Agora é um jogo Que é tecnicamente inútil E muito fácil Boa 4 a 0 São os times que já estão Rebaixados Faltando duas rodadas É Fortaleza Tá rebaixado Santa Cruz Tá rebaixado Atlético Goianiense Tá rebaixado Cruzeiro Tá lutando pra não ser Rebaixado Bahia também E pode chegar 36 É só Bahia e Cruzeiro Quem será que vai ser Rebaixado Acho que vai ser Cruzeiro mesmo Acho meio complicado Cruzeiro sair Da ação de rebaixamento E botar o Bahia Bora semifinal Contra o Inter Primeiro jogo 3 Já serão na caça deles E 2 3 Já serão na nossa caça Boa Jogo agora contra o Bahia Pelo Brasileirão Se o Cruzeiro ganhar Agora Já que o Bahia Perdeu Bahia Tá na ação de rebaixamento E Cruzeiro perder 2 Já serve Tá legal Bora Tristésima Quarta rodada Que a gente não tinha jogado Contra o Ceará Boa 1 a 0 Última rodada Do Brasileirão Garela Garela Caraca Sou ótimo no português Galera Pelo amor de Deus Bora galera 1 a 0 E Nossa Cruzeiro tomou de 4 a 0 O Bahia ainda por cima Empatou contra o Inter Então O Cruzeiro caiu É galera Fortaleça Ficou na lanterna Santa Cruz Atrás do Goianense E o Cruzeiro Junto com o Fortaleça Caíram para a Série B Bora galera Semifinal Da Libertadores Contra o Inter Fora de caça 2 3 Boa 3 a 0 Final da Copa do Brasil Fora de caça No Maracanã Contra o Flamengo 3 a 0 Boa demais Caraca Agora chegou em caça Pela semifinal Da Libertadores Contra o Inter 2 a 0 Passamos Tamo na final Galera Limitamos o Inter Tamo na final Flamengo eliminou O Riefer Plate Nossa Na prorrogação Boa Mengão Eu não quero Eu não quero perder Sinceramente Esse jogo aqui A gente já passou A gente já ganhou né Final contra o Flamengo Na Copa do Brasil Boa Ah tá Na Copa do Brasil 2 a 0 Boa Campeões galera Falta 2 títulos hein Falta Libertadores Mundial Vamos lá ó Copa Sul-Americana Desportivo Cuenca Ganhou do Milionários Nos Pênaltis Agora sim galera Libertadores Final Pô se a gente não ser campeão Pelo amor de Deus gente Olha o time Que a gente tá Contra o Flamengo No Maracanã hein Isso Caraca Na prorrogação Na prorrogação A gente fez 2 gols Boa Caraca O jogo foi na prorrogação Nossa Quase morri aqui Libertadores Pronto Agora falta Mundial hein Galera Ah meu Deus Logo falou Se selecionou Ó Baia de Munique Ganhou Baia de Munique É tenso ganhar hein Simulando É Simulando é tenso Sporting KC Nunca ouvi falar deles Na vida real Mas aqui no jogo Eu já peguei Eles várias faces No mundo Safados Eles empataram Ai Passou um pênalti Caraca Por um segundo Pensei que ia ser eliminado Nos pênaltis Ainda bem que não E o Baia de Munique Passou 2 a 0 Contra o Awali Ah meu Deus Nossa O atacante Estula selecionou Porcaria É isso galera Bora O time deles É bem pau a pau Contra o nosso Mas só que o nosso É melhor Isso Mundial galera Conquistamos finalmente Mundial nessa série Pô Na primeira Ó galera Na primeira É Na temporada 40 Com o Globo A gente Perdeu Acho que a Libertadores Né Na final Não me lembro Agora direito Ou foi No final Não sei Ou seja A gente nem chegou A ir para o Mundial Aí depois Temporada 50 Com o Salgueiro Fomos para o Mundial Mas perdemos Na final E agora Ganhamos Em cima do Baia de Munique Boa Campeões galera Então galera Eu vou deixando O vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixa um like No vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Das notificações Para quando eu postar Os próximos vídeos Vocês receberem A notificação dos vídeos É o normal Então tá Tchau galera Tchau 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 Tchau